Boa noite, senhores. Boa noite. Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos à entrevista coletiva referente ao momento da pandemia do coronavírus e as últimas definições do Comitê Extraordinário da Covid-19 com relação ao Plano Minas Consciente. Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. Estamos com a subsecretária de Estado de Vigilância em Saúde, Janaína Passos, com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e com o governador Romeu Zema, para quem passamos a palavra. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar com todos os mineiros e brasileiros que já tiveram algum amigo ou ente querido vitimado pela Covid. Primeiramente, em Minas Gerais, tivemos mais um dia triste, com 222 óbitos. E estamos assistindo uma segunda onda muito mais intensa do que a primeira. Quando eu falo em onda, a onda da pandemia. Há um ano atrás, foi criado aquele modelo em que a onda iria chegar em um determinado patamar e depois iria decair. Isto realmente aconteceu. O que ninguém previu é que uma segunda onda mais forte, mais intensa, iria vir logo em seguida. E muito provavelmente isso aconteceu devido a nós termos aí um vírus mutante que é diferente daquele primeiro. Mas temos notícias alentadoras. Ontem eu estive em Brasília, acompanhado de vários governadores. Visitamos a União Química, que vai estar fabricando, a partir do mês de abril, oito milhões de doses por mês para combate à pandemia. E o Ministério da Saúde já ressaltou que estará nesse segundo bimestre, ou seja, em março e abril, disponibilizando um número muito maior de doses para todo o Brasil. Para efeito de comparação, em janeiro e fevereiro, nós tivemos cerca de 20 milhões de doses distribuídas em todo o Brasil. E o Ministério está prevendo que nesses meses de março e abril, nós venhamos a ter mais de 80 milhões de doses. Então, nós estamos falando de uma quantidade pelo menos quatro vezes superior àquela que nós tivemos nesse primeiro bimestre que terminamos nesse último final de semana. Com toda certeza, isso vai possibilitar uma vacinação muito mais abrangente, atingindo muito provavelmente todas as pessoas acima de 60 anos de idade. e com um reflexo direto no sistema de saúde, que hoje está com uma grande sobrecarga e que, com essa vacinação, com certeza vai sentir uma diferença expressiva. Mas a grande questão que nos traz aqui hoje é exatamente como atravessarmos este período. Até que esse bimestre passe, que essas 80 milhões de doses sejam aplicadas, nós temos de enfrentarmos o quase colapso no sistema de saúde que nós estamos vivendo. Eu quero lembrar que Minas, dentre os estados do Sul e Sudeste, continua sendo aquele estado com a menor taxa de óbito. Somos um dos poucos estados do Brasil hoje que tem uma taxa de ocupação de UTIs inferior a 80%. Nós dobramos o número de UTIs, o número de leitos de enfermaria, nos oito meses do ano passado, entre abril e outubro. E, muito provavelmente, devido todo o esforço que foi feito, nós não tivemos desassistência em massa como assistimos em outros estados. Com toda certeza, nós temos conseguido conduzir essa situação de forma mais satisfatória do que a média Brasil, e os dados comprovam isso. Mas, nos últimos dias, nós temos visto que, em algumas determinadas regiões do estado, nós, caso a curva permaneça, nós vamos ter um colapso no nosso sistema de saúde, nessas regiões. E, nós, não podemos perder o controle, deixar acontecer em Minas, aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais, que é essa desassistência generalizada. Tudo que podia ser feito, foi feito, como eu disse. Aumentamos o número de UTIs, de leitos de enfermaria, mas, agora, nós chegamos num ponto no Brasil que não há mais médicos, inclusive. Já fizemos chamamentos, não há mais profissionais de saúde disponíveis para estar atendendo qualquer ampliação de UTIs que venha acontecer. E, lembrando que quem trabalha na saúde já está num momento de exaustão. Nós estamos completando um ano, um ano que esses profissionais estão trabalhando com sobrecarga. Então, é algo quase que desumano. Mas, eu tenho dito que nós, praticamente, já atravessamos um oceano. E, agora, estamos a 500 metros da praia. E, com ondas fortes para atravessarmos. E, vamos ter de enfrentar esses 500 metros, custe o que custar. A vacina é a praia. Até a vacina fazer o efeito, nós temos de darmos conta desse recado. E, é por isso que o nosso Comitê Extraordinário COVID deliberou pela criação da onda roxa. A onda roxa é uma onda diferente das demais. Primeiro que ela não é mais opcional. Antes, cabia aos prefeitos decidir se iriam ou não aderir ao Minas Consciente. Com a onda roxa, a adesão é impositiva. Por quê? Porque nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. Não é um problema municipal mais. É um problema regional. Então, a prefeitura da região que estiver na onda roxa, terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas. E, também, restrições no que diz respeito a horários de funcionamento. Inicialmente, estarão incluídas na onda roxa a região noroeste e a região triângulo norte. E, em observação, praticamente diárias, as regiões que estão na onda vermelha, mas que estão, no vermelho, vamos dizer, caminhando para o roxo, que seriam as regiões triângulo sul, a região norte do estado e, também, a região leste do sul. Tente ficar muito claro aqui. Nós estamos falando de um risco já sistêmico. Porque nós temos feito transferências de pacientes, Então, a atribuição municipal já não é mais suficiente. Eu quero muito considerar aqui os casos de Uberlândia e de Patos de Minas, que são, inclusive, as cidades polos, tanto da região triângulo norte quanto da região noroeste. Ambos os prefeitos, prefeito Odelmo Leão, prefeito Falcão, tomaram medidas já duras, restritivas, mas não é suficiente que essas cidades polos façam a adoção dessas medidas se as cidades da região que estão no entorno continuam produzindo pacientes e enviando pacientes para essas cidades. Daí, a questão da medida serem positivas. Porque, hoje, da forma que o sistema de saúde funciona, alguns pacientes sempre são direcionados para a cidade polo, que acaba, muitas vezes, tendo esse estrangulamento no sistema de saúde. Esse momento é um momento de união. Já tive, junto com o secretário Carlos, com a Janaína, mais cedo, videoconferência com os prefeitos dessas regiões que estão sendo afetados. Participaram também os deputados estaduais e federais que representam essas regiões. O comitê extraordinário tem representantes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Defensoria Pública. E toda essa questão já foi debatida, discutida, informada previamente para as autoridades envolvidas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é algo que já vem sendo planejado, que foi evitado ao máximo, mas não adianta nós querermos manter o que pode ser agradável para alguns e amanhã termos aqui, em algumas regiões, em algumas cidades do Estado, cenas de horror. Nós temos que deixar muito claro. Você ver pessoas chegando no hospital com falta de ar e não conseguir dar um atendimento é uma cena de horror. E nós não queremos que isso aconteça aqui em Minas Gerais. Então, daí, termos de estar adotando essas medidas. Quero lembrar que é uma medida temporária, é uma medida que vale por 15 dias, é uma medida pontual, é uma medida regional. Então, nós não estamos falando que o Estado de Minas está com restrição total. Nós estamos falando, inicialmente, de duas regiões por 15 dias. Espero que seja suficiente, mas estaremos revendo continuamente o que for necessário. Se daqui a dois dias, três dias, for necessário que outra região migre para a onda roxa, infelizmente, nós teremos de fazer. Porque nós estamos aqui falando de necessidade e não de opção. Não há outro caminho a não ser esse. Quero lembrar que as medidas para as demais regiões continuam prevalecendo. As medidas de distanciamento, de uso de máscara, de higienização, são importantíssimas. Como eu disse, nós só vamos chegar à praia depois desses 45, 60 dias, quando a vacinação já tiver incluído aí uma massa substancial da nossa população. Principalmente as pessoas mais idosas, que são a grande maioria que acabam sendo acometidas e direcionadas para o sistema de saúde. Da minha parte, é isso. Obrigado. Este foi o pronunciamento do governador Romeu Zema. Ouviremos agora o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Eu vou apresentar aqui quais são os critérios da onda roxa e como que ela será conduzida. O contexto que nós temos hoje é um contexto de piora do cenário da pandemia no país inteiro. Todos os estados têm vivenciado um aumento de casos. E em algumas regiões de Minas, nós notamos uma deterioração acentuada, um aumento mais significativo de casos. E assim, há necessidade de reestabelecer a capacidade da rede hospitalar. Para mim, é muito importante esse termo, reestabelecer a capacidade da rede hospitalar de cada região. Nesse contexto, Minas Gerais tem em torno de 73% da ocupação. É um dos estados que está abaixo de 75%, enquanto vários outros já ultrapassaram esse nível. E nós notamos que nós tivemos uma redução de diagnóstico de número de casos por um período de tempo, já neste ano, e que voltou a se ter um aumento. As alterações que nós estaremos agora vinculando à onda roxa são, primeiro, a inclusão da onda roxa no plano Minas Consciente, de caráter obrigatório para todos os municípios da região atendida. E também que mantém a aplicação dos protocolos mais restritivos do Minas Consciente. Além disso, a governança, ela será a tomada de decisão vinculada ao Comitê Extraordinário Covid-19 e uma decisão imediata, baseada no nosso monitoramento, caso haja necessidade, vinculada ao Secretário de Estado de Saúde, em caso de agravo do cenário epidemiológico e assistencial. Nós manteremos a suspensão das cirurgias eletivas nessas regiões e municípios de outras regiões que notarem que o desempenho assistencial não está adequado, eles poderão aderir à onda roxa individualmente. Além disso, nós teremos também o apoio das forças de segurança. As medidas de restrição de circulação, quais são elas? A circulação de pessoas deve se dar apenas em casos e situações relacionadas a atividades essenciais nesse período. A proibição de circulação de pessoas e veículos para atividades não essenciais. Nós teremos também toque de recolher entre 20 horas e 5 horas da manhã nessas regiões. A proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado. A proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas e realização de exames médicos hospitalares. Teremos a proibição de realização de reuniões presenciais, inclusive pessoas da mesma família que não coabitam. Isso é muito importante. Pessoas da mesma família que não coabitam também não devem fazer eventos em casa, churrascos e festas familiares. Proibida a realização de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração e a existência de barreiras sanitárias de vigilância. Os serviços essenciais, eles se mantêm, mas o setor de alimentos, ele está mantido em funcionamento, excluindo bares e restaurantes que só podem atender via de público. Eles se mantêm para o deslocamento de atividades das pessoas que estão se deslocando para atividades essenciais. Energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados são essenciais, manutenção de equipamentos e veículos, construção civil, indústrias, apenas da cadeia relacionada às atividades essenciais, lavanderias, serviços de TI, dados, imprensa e comunicação e serviços de interesse público, água, esgoto, funerário, correios se mantêm. As regiões, então, que estão na onda roxa. Hoje nós temos o Triângulo Norte, ele será inserido na onda roxa porque nós vemos um aumento da incidência de casos, um aumento significativo da participação de pacientes COVID na ocupação de leitos de terapia intensiva, no aumento da mortalidade na região e também já um retardo na capacidade de regulação de leitos da região. Nesse slide, o que nós vemos é a participação da COVID progressivamente ocupando mais leitos na região. No Noroeste, será a outra região, em onda roxa, nós vemos um aumento significativo da incidência de casos, o aumento também significativo da proporção de leitos COVID ocupado no total de leitos da região, um aumento da mortalidade na região, assim como também um aumento na demanda de regulação de casos na região. Esse gráfico também mostra isso, ou seja, nós vemos que a proporção de COVID na ocupação de terapia intensiva vem crescendo progressivamente. Então, como nós teríamos hoje o mapa do estado com a onda roxa e com o Minas Consciente? Nós teríamos a região Triângulo Norte e Noroeste na onda roxa, nós teríamos grande parte do estado em onda vermelha, na onda amarela a região Jequitinhonha, Oeste, Centro-Sul e Sudeste, sendo que as regiões Triângulo do Sul, Norte e Leste do Sul, elas estão sob observação com a possibilidade de nós avaliarmos onda roxa caso haja a mudança do desempenho assistencial local. E é muito importante lembrar que a perspectiva que nós temos da onda roxa é que ela seja adotada por 15 dias. Findo esse prazo, nós acreditamos que comece a baixar os casos nas regiões. Medidas adicionais que foram feitas pelo estado. O que nós estamos no Triângulo Norte, desde o dia 5 de fevereiro, que nós começamos a principal operação lá, já tivemos a transferência de 99 pessoas para outras regiões de saúde e também, desde o início da epidemia, nós passamos no Triângulo Norte de 136 leitos para 301 leitos de terapia intensiva. No Noroeste, nós já transferimos 34 pessoas do Noroeste para outras regiões e a ampliação de leitos na região foi de 53 para 120 leitos naquela região. A abertura de leitos na Macro Norte, Leste do Sul e Triângulo também foi significativa. O somatório dessas regiões foi de 245 leitos de UTI no início da pandemia para 484 leitos de UTI. Ou seja, finalizando, para nós, essas medidas, elas são extremamente importantes para que nós tenhamos, então, a capacidade de restabelecer a rede assistencial na região. Assim que restabelecido, nós voltamos ao normal, ao protocolo do Minas Consciente, normalmente. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas aqui presentes. gentileza dizer o nome e o veículo de imprensa que representa. Olá, André Junqueira, da TV Globo. O STF dava autonomia, no início da pandemia, dava autonomia aos municípios para decidirem sobre suas ações. Os senhores falam agora em imposição, ou seja, não é mais uma escolha, nem uma opção, é a imposição dessa onda roxa. Como é que fica essa situação diante aí do STF? Bom, realmente há essa prerrogativa dos prefeitos fazerem tomar a decisão sobre aquilo que é mais adequado ao seu município. Mas o mérito aqui é o sistema regional de saúde, que inclui uma série de municípios. Então, nós não estamos falando mais de uma decisão municipal. Tentamos manter essa decisão descentralizada o tempo que foi possível. E ela praticamente perdurou por um ano. Os prefeitos fizeram um ótimo trabalho, mas agora nós estamos falando de algo que está acima dos prefeitos, que é o sistema de saúde do Estado e dessas duas regiões em específico. Olá, boa tarde, Gabriel do Tempo. Queria entender um pouco melhor quais são os seus critérios objetivos para uma macro região entrar na onda roxa. Se é determinada a ocupação dos leitos de UTI. E também entender um pouco como é que está a região central em Belo Horizonte, se ela tem indicação de que vai precisar entrar nessa onda roxa em breve, e se a situação ainda está muito longe disso. Queria entender como é que vocês fazem essa avaliação. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Nós mantemos o nosso acompanhamento baseado nos indicadores, que são os indicadores do Minas Consciente. Esses indicadores nivelam as regiões em verde, em amarelo e em vermelho. As regiões que estiverem em vermelho, elas também terão indicadores que serão analisados baseados no risco que eles têm de ir para a onda roxa. Quais serão esses indicadores? A taxa de distanciamento social, como que foi e como que está sendo esse distanciamento local. A desassistência e a taxa de ocupação de leitos. Há risco de desassistência? Há uma aceleração grande na taxa de ocupação de leitos? Isso, para nós, é importante. A taxa de incidência e surtos. Se nós tivermos um crescimento muito acelerado da taxa de incidência, isso sinaliza o risco de descompensação no período de tempo curto. Então, nos faz ser mais agressivos. E, além também disso, a taxa de óbito. Então, são esses dados, acima da onda vermelha, que nós analisaremos. Em relação à região central, a região central, ela não está ainda naquelas três regiões que nós estamos acompanhando mais de perto. Mas, naturalmente, nós acompanhamos todo o estado diariamente. Então, qualquer medida, ela poderá ser sinalizada. Boa tarde. Meu nome é Mayara. Eu sou da Record. Em janeiro, foi lançada uma fase mais flexível do Minas Consciente. Muitas pessoas classificaram desta forma logo depois da virada do ano e muito perto do Carnaval. Essa flexibilização trouxe alguma consequência e, por isso, agora a gente vê o endurecimento das medidas? Eu vou responder parte. Vou pedir o secretário para responder. O que nós temos feito desde que a pandemia chegou resume-se a tomar as melhores ações na condução da pandemia. E parece-me que os dados indicam que Minas Gerais, nessa questão, tem tido um desempenho bastante superior à média Brasil. Se o Brasil tivesse hoje as mesmas taxas de óbitos que temos em Minas, 70 mil vidas teriam sido poupadas, o que é substancial. O que nós tivemos em todo o Brasil, em algumas regiões até de forma muito mais acentuada do que em Minas Gerais, foram as festas natalinas, a virada de ano, meses de férias e isso acabou provocando, como se vê pelos dados estatísticos, um aumento generalizado no número de casos e também de óbitos. E, concomitantemente a isso, nós vimos surgir essas mutações do vírus, tornando ainda ele, parece que de transmissão mais acelerada, e não se sabe ainda, quem sabe, às vezes, até mais letal também. Então, o que nós estamos assistindo é consequência desses fatos que eu mencionei. Algo mais, Carlos? Governador, Mayara, para mim, o que nós temos com clareza é que as mudanças do Minas Consciente nos prepararam para tomar as medidas mais restritivas nesse momento e não ao contrato. Eu vou justificar primeiro que o país inteiro está tendo um crescimento muito grande vinculado a essas novas cepas que estão circulando. e, naturalmente, o país inteiro não está sujeito ao Minas Consciente. Então, isso já se justifica por si só. Segundo, que naquela época que nós fizemos o ajuste do Minas Consciente, nós fomos muito claros. Nós tínhamos 89% em serviços essenciais, 89% das pessoas que saíam estavam em serviços essenciais e nos serviços essenciais que nós fizemos. Nós tornamos os serviços essenciais mais rigorosos, com maior distanciamento entre as pessoas. Então, isso nós já estávamos fazendo, na verdade, um endurecimento em 89%, tornando, naturalmente, o plano mais rígido naquele momento. Isso é a base da agora, dessa onda roxa, porque ela terá, na onda vermelha, os serviços essenciais mais rígidos, ainda mais rigidez. Então, eu não entendo, realmente, que possa ter alguma relação. Eu entendo que essa cepa nova atingiu o país inteiro e Minas, por ser central, não ficaria diferente. Devido a outro compromisso de agenda, faremos agora a última pergunta com a presença do governador. Boa tarde, Pedro Nascimento da Band News. O governo federal informou que estava mantendo, desde o ano passado, cerca de 1.300 leitos de UTI aqui no Estado, com recursos e o governo estadual auxiliando na abertura desses leitos de UTI, isso desde o ano passado. Com a virada do ano, houve uma queda e agora esse número caiu para 266 vagas que estão sendo mantidas pelo governo federal, estão sendo assistidas pelo governo. Como que o Estado tem mantido esses leitos de UTI, que agora não tem mais recursos do governo federal? E se há uma negociação, ontem o senhor esteve em Brasília, se há uma negociação com o governo federal para que ele continue repassando dinheiro para o Estado para manter essas vagas abertas? Boa tarde. Vou solicitar o secretário Carlos que responda, lembrando que ele também esteve em Brasília ontem comigo. Pedro, obrigado, então. Então, quando nós falamos do financiamento e da habilitação do governo federal, desde o início da epidemia, toda a projeção que nós fizemos em Minas Gerais, até mesmo nós estávamos mais perto dos leitos, foi que Minas Gerais teria um caráter complementar na habilitação dos leitos do governo federal. Então, o governo federal habilitava, quando ele habilitava, nós saímos. Mas caso não houvesse habilitação, Minas arcava com esses leitos. Então, nesse contexto todo, Minas já vem desde o início da epidemia e arcando com leitos de terapia intensiva. O governo federal, ele teve algumas mudanças em relação a esses leitos. Ontem foi publicada uma nova portaria habilitando vários leitos. E nós estamos conversando muito próximo isso, não só o governo do Estado de Minas Gerais, mas também todos os outros estados, através do CONAS, que nós fazemos parte, eu sou até vice-presidente, porque isso, neste momento, nos parece muito importante. O diálogo tem sido muito próximo, o governo federal tem sido bem sensível nesse sentido. E nós entendemos que isso, como flutua realmente, há necessidade de habilitação de mais leitos, e eu acredito que vai acontecer. O governador Romeu Zema pede licença, retira-se deste local, e deseja a todos votos de proveitosos trabalhos. O secretário de Estado de Saúde e a subsecretária de Vigilância em Saúde ainda atendem a imprensa. Boa tarde, Renato, da Rede Minas. O governador João Dória impôs regras mais restritivas lá naquele Estado e manteve as escolas abertas, vai manter a partir de sábado. Eu gostaria de saber se haverá alguma mudança nos protocolos, a gente acompanha aquela coletiva com a sua presença lá no BBMG, né, junto com a Secretaria de Educação, haverá alguma mudança a partir deste novo cenário, inclusive com a Saúde da Rocha, secretário? Renato, em relação às escolas, nós tínhamos um gatilho. Esse gatilho seria somente regiões que estão na onda amarela. Esse gatilho se mantém. As regiões, naturalmente, que estão na onda vermelha ou na onda vermelha e roxa, né, elas ainda não estão liberadas para o retorno às aulas enquanto nós tivermos essa definição. Bom, boa tarde. Eu sou o Marcelo, da Rádio 98. Bom, nós sabemos que, para o fim dessa crise, as vacinas têm um papel fundamental, lógico. E eu queria saber o cronograma, se Minas já tem um cronograma para as próximas remessas que devem chegar nas próximas semanas e como isso está sendo debatido junto ao governo federal e aos fabricantes também. Marcelo, eu vou iniciar a resposta na hora que for objetivamente o cronograma. Eu passo para a Janaína. As vacinas, elas são esperadas com ansiedade por toda a sociedade, né? O governo federal, ele já tem contratado em torno de 455 milhões de doses das vacinas. E dentro dessa programação que o governo federal tem, ou seja, qual que é a programação que o governo federal tem e que é passada para os estados e municípios? É aquela programação baseada no contrato que eles têm com as firmas, as empresas que fornecem as vacinas. Esses contratos, eles naturalmente hoje têm dificuldade de ser cumpridos. A gente tem visto atrasos no fornecimento das vacinas e isso se deve à demanda mundial. O mundo inteiro está avendo por vacinas, então há uma competição natural e essa competição acaba levando a prejuízos em todos os lugares, inclusive, talvez, infelizmente, no Brasil também. A programação, a projeção do governo federal dentro dos seus contratos para agora, março e para março e abril é que nós tenhamos muito provavelmente em torno de 80 milhões de doses, 40 milhões e 40 milhões. Pode haver alguma mudança, mas isso me parece que agora, na tendência, é que nós tenhamos realmente bastante doses, eu não vou falar que necessariamente nós teremos as 40 milhões, mas é porque tanto a Fiocruz hoje já está em produção, ela já tem o princípio ativo que é a IFA, então é só agora efetivamente envasar, embalar essas vacinas, assim como o Butantan. Então, a gestão passou a ser uma gestão dentro do território nacional que me parece que é mais fácil de nós termos o controle. Então, nesse sentido, eu estou muito esperançoso que a campanha de vacinação, ela agora acelere muito mais, igual o governador falou, e eu gostaria, assim, aqui de até alertar as prefeituras para se prepararem para um volume maior de vacinas chegando, né, porque ter a vacina também significa conseguir fazer uma campanha extensa de vacinação. Junaína, por favor. A gente já identifica aí um aumento, né, do envio das vacinas pelo Programa Nacional de Imunização. Semana passada a gente teve uma remessa, a quarta remessa, hoje chegou a quinta remessa, então a equipe já da Secretaria de Saúde já está se organizando para fazer a distribuição para as regionais de saúde município, fazer, né, toda a organização quantitativa dessa distribuição e, né, só corroborando aí com o que o secretário disse, a importância dos municípios estarem preparados nesse momento de ampliar sua capacidade para a aplicação mesmo dessa vacina na sua população. Então, esse quantitativo que chega hoje é um pequeno porcentagem destinada aos trabalhadores da saúde, né, ainda continuamos ainda tendo como público-alvo os trabalhadores da saúde e um quantitativo maior para atender a população idosa aí de 80, 84 anos. Então, já recebemos semana passada, essa semana também estamos recebendo, então a gente acredita que vai haver essa intensificação de envios aí para os territórios a partir desse mês de março. Oi, Sibeli, Bolsas do Valor Econômico, eu queria perguntar para o secretário se existe alguma negociação, algum trabalho conjunto feito com os outros estados para ter essas definições aí de restrição de mobilidade e também se existe alguma negociação dos estados já para a compra de vacinas. Sibeli, nós temos muitos contatos e muitas conversas tanto por parte dos estados de uma forma geral quanto também o estado de Minas Gerais. O que nós temos nesse momento é que o governo federal ele tem a preferência já contratual de aquisição de todas essas vacinas que já estão em fase avançada de homologação pela Anvisa. Isso é muito importante porque isso faz com que o governo federal vá receber primeiro através do Programa Nacional de Imunização essas vacinas. Todos os estados eles têm conversado com os mais variados produtores de vacina sempre nós temos limitações a principal limitação é ter vacina homologada pela Anvisa ou seja, pronta para realmente ser fornecida ao cidadão e além disso também a outra limitação é que essas vacinas cheguem a tempo não adianta se comprar vacina para ela chegar em dezembro de dois mil e vinte e dois então nesse contexto nós temos várias negociações várias ações a tendência é que todos os estados eles se conseguirem comprar eles forneçam para o governo federal para que isso seja inserido dentro do Programa Nacional de Imunização é assim que tem sido conversado é assim que tem sido feito mas o limitante maior nesse momento é efetivamente ter vacina para ser entregue em temporada Boa tarde secretário boa tarde a todos Cleve Ribeiro e Tatiaia secretário queria que o senhor atualizasse para a gente em qual onda do Minas Consciente está os municípios da região metropolitana cerca de trinta e três trinta e quatro municípios e se caso a onda roxa chegue a grande BH se a capital também estará incluída nessa medida impositiva Obrigado Cleve obrigado pela pergunta a região metropolitana ela está na onda vermelha e nós estamos acompanhando toda a macro de saúde que ela extrapola bastante a região metropolitana uma vez que a onda roxa é uma onda para todos os municípios naturalmente nós entendemos que todos são todos e eu acredito também que todos os municípios eles têm que ter acessibilidade da seriedade eu acredito que a capital terá não ter dúvida disso eu queria tirar mais algumas dúvidas eu queria entender quais são as consequências para quem desrespeitar essa restrição de circulação para quem não utilizar máscara foi citado que as forças policiais vão ajudar nisso e também foi citado que mesmo cidades que não estão nas regiões da onda roxa se elas tiverem interesse podem ter essas medidas restritivas já existe alguma cidade fora dessas regiões que está procurando a Secretaria Estadual para orientações para ter essa espécie de lockdown também em relação às cidades elas podem nos procurar ou então enquanto elas estiverem vinculadas isoladamente elas podem fazer o decreto local não há problema se precisarem de orientação nós estamos à disposição enquanto Secretaria Estadual de Saúde o que nós acompanhamos no sentido da necessidade de se cumprir é que existe desde a orientação para as forças de segurança elas intervirem e orientarem o cidadão que não pode haver aglomeração então naturalmente tudo que nós fazemos é primeiro orientando primeiro alertando mas isso vai desde também de desacato de autoridade uma vez que as forças de segurança elas orientaram alguma conduta e vinculado a isso também existe o Código de Saúde do Estado esse código tem restrições nesse sentido inclusive com multas secretário posso só complementar acho que o importante nesse momento toda a população desses dois territórios Triângulo Norte e Noroeste terem a consciência e para isso nós estamos vindo aqui nessa coletiva de formar que a situação nesses locais a situação assistencial nesses dois territórios ela está complexa e que todos precisam colaborar com as medidas mais restritivas na atuação com o uso de máscaras com a aglomeração com a higienização como foi dito aqui e ficar em casa não fazer festas não aglomerar sair apenas quando necessário quando for executar uma atividade essencial ou for para ir a compra no supermercado na farmácia enfim a população precisa estar muito consciente que esse momento é um momento de alerta e que ela precisa adotar essas medidas para que a gente consiga passar e para que o sistema de saúde não entre em colapso nesses territórios Secretário boa tarde Sofia do BHZ eu queria confirmar uma informação do governador ele disse que muito provavelmente com essas doses que vão chegar do Ministério da Saúde todos acima de 60 vão vacinar até abril essa mesma expectativa do Estado caso todas as doses cheguem vou passar para a Janaína que ela tem esses dados mais próximos mas o fato é o seguinte se nós tivermos 80 milhões de doses no país durante esses dois meses isso vai corresponder em torno de 8 milhões de doses no Estado de Minas Gerais então nós teremos uma ampliação significativa do primeiro grupo vacinado ou seja é muito provável que nós passaremos por praticamente todos esses grupos de risco Janaína quer completar? como foi colocado com o doutor Carlos então esse processo de vacinação ele depende tanto da fabricação do imunobiológico né a gente depende que essa fabricação seja mais consistente a gente entende que esse momento com a chegada da IFA tanto no Butantan quanto na Fiocruz isso possibilita uma maior possibilidade de ampliação dessa produção o envio então pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional para Minas Gerais ainda eles não colocaram um cronograma definido a gente gosta muito de trabalhar a partir de um memorando de um ofício que é encaminhado a todos os estados identificando os quantitativos né a gente tem uma previsão mas isso tem que ser concretizado por meio da fabricação e aí sim quando chega até nós a gente faz toda essa distribuição considerando a nossa população estadual então considerando essa população acima de 60 anos a gente tem a expectativa que isso aconteça né nos próximos dois meses né mas isso depende muito da fabricação e do cronograma de entrega aí pelo Ministério da Saúde Secretário eu gostaria de saber o universo de quantos municípios a gente está falando e a partir de quando começa realmente essa restrição da onda roxa e se também o governo considera isso como lockdown nós estamos falando com os municípios da região Triângulo Norte e da região Noroeste isso nós teremos em torno de 80 municípios o que nós estamos fazendo neste momento é realmente uma restrição de circulação significativa para nós é uma quarentena sinônimo de lockdown o que para nós é fundamental igual a Janaína falou muitas pessoas entendam que o momento agora é de sair de casa somente para atividade essencial se isso acontecer nós conseguimos retornar nós conseguimos voltar e restabelecer a capacidade assistencial da rede esse é o foco esse é o centro do nosso objetivo e a partir de quando a partir de amanhã para suas considerações finais passamos a palavra para o secretário Carlos Eduardo Amaral eu gostaria aqui de deixar em relação às considerações finais primeiro uma revisão do histórico dessa epidemia o que que aconteceu em termos de orientação do estado lá em março de 2020 quando nós vimos o início da escalada de casos no país nós orientamos aos mineiros que se protegessem que ficassem em casa e essa orientação ela foi uma orientação bem recebida bem acolhida pelos mineiros e teve um impacto claro na redução dos casos nós não tivemos aquele pico inicial que nós vimos em outros estados que já tinham o vírus circulando igual Minas Gerais em junho nós orientamos baseado nos gráficos e nas projeções que nós tínhamos que era importante que o mineiro retornasse para casa que ficasse maior distanciamento porque se projetava em julho em torno de 21 a 28 dias após aquela data que nós orientamos que nós poderíamos ter um pico agora o país todo vive esse aumento de casos e nós temos regiões do estado que são regiões que estão mais estressadas com a operação da saúde de 21 a 30 e 2